É o pânico dos fluxos DJ DJ GFDC, dá caixa pro mundo porra É o DJ Bruno Prado O mágico do bi Pega na, 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 piquistica 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 Piquistica, 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 piquistique, estique, 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 estique Faz minha pânico dos fluxos Pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega-a-pega- Fica xhi-qa Pique xhi-qa Tô com meu Stanley Com duas polias Mirando B no positiv Coragٹ da check-inha Vou tacar Pega na Pique xh O que faz minha pica de estilique O estilique nas novinhas O estilique nas novinhas O estilique nas novinhas FDC da caixa pro mundo, porra Pelo DJ Bruno Plato O magico dos pinos Pega na, pega na, pega na Pega na, pega na Pega na, pega na PIC Pega na, pega na PIC Pega na, pega na PIC Pega na PIC De xilique Faz minha pica de xilique Pega na pica e xilique Tô com meu instilig, com duas polias Tô com meu instilig, com duas polias Tô com meu instilig, com duas polias Tchau, tchau